Não esquece aí de se inscrever no canal do Gê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E chamando a minha atenção, não para não, que tá bom, tá bom. Danadinha, ela desce com o dedo na boca, atrevidinha. Quando ela vê que é o V-break, aí é lixo, não. E chamando a minha atenção, não para não, que tá bom, tá bom. DJ, solta o grave. Como é que ela vai? Como é que ela vem? Que ela desce, ela sobe, ela que que papapá timbum. Como é que ela desce, ela sobe, ela que que papapá timbum. Como é que ela desce, ela sobe, ela que tá tremendo. Sente a pressão, bagulho é reggaeton, funk tom. No verão, teu tesão é bom demais, nossa mente é fugaz, eu quero mais. Adrenalina, o teu corpo me fascina, adrenalina, o teu corpo me fascina. Vem, vem pra minha goma que a noite é nossa, brindando contigo tudo é foda. Vou tirar tua roupa, vou te entorpecer, eu quero ver, eu quero ver você mexer. Eu quero ver, eu quero ver você mexer. Eu quero ver, eu quero ver você mexer. DJ, solta o grave. Como é que ela vai? Como é que ela vem? Que ela desce, ela sobe, ela que que papapá timbum. Nunca ela desce, ela sobe, ela que que papapá timbum. Nunca ela desce, ela sobe, ela que tá tremendo. Bum, 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 bum. Ah, 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 ah. Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí. DJ Ruivo tá aí. Que ela desce, ela sobe, ela que que papapá timbum. Que ela desce, ela sobe, ela que que papapá timbum.